Tem um tipo de mensagem que vira e mexe eu recebo ou por aqui ou na DM do meu Instagram ou por e-mail falando assim, Bru, meu brechó não vende e o que que eu faço, sabe? E aí eu resolvi trazer esse vídeo que é um apanhado geral de dicas e lacunas que você pode estar errando e que você pode prestar atenção pra ver se não é isso, tá? Realmente é um apanhado geral, gente. Cada brechó precisa de um diagnóstico pra entender por que que não vende, por que que poderia vender mais, o que que tá acontecendo, aonde que tá acontecendo o entrave. Mas com a mentoria e com os outros brechós, com a experiência de mercado que eu tenho, eu venho aqui passar pra vocês quatro etapas, quatro lugares no seu negócio e que você pode dar mais atenção e prestar atenção se não é aí que você tá errando, tá certo? Lembrando que o brechó tem um potencial enorme de ganho, de faturamento e de crescimento. É um nicho de mercado que tá crescendo cada vez mais. Eu fiz o meu estudo de tendências onde eu mostro o panorama geral, deixei ele aqui no YouTube de graça pra vocês. Então, corre lá pra ver como que esse mercado tem uma potência pra ser entregue enorme, tá legal? Pra vocês entenderem como que não tem como um brechó não vender. Algo está acontecendo de errado e a gente precisa consertar, né? O que eu vejo que acontece muito com os brechós é que ele é um empreendimento fácil de sair do papel. Então, por ele ser um empreendimento fácil de você colocar no ar, assim, né? Tem a impressão de que ele é fácil de acontecer, do tipo, ah, eu vou montar uma arara aqui, vou colocar umas peças ou eu vou fazer um Instagram e vou começar a vender roupa usada. Como se isso já fosse um negócio, como se isso fosse estruturar um bom negócio, dar base pra ele, sabe? E não é por aí. A gente precisa de um planejamento, a gente precisa de estratégias pra conseguir vender, pra conseguir alcançar nosso público. E é muito sobre isso que eu vou falar aqui. Não é um empreendimento fácil, apesar de parecer nenhum empreendimento é mágico, essa coisa de vender que nem água. Você precisa prestar atenção em muitas coisas, tá? Então, por mais que o brechó pareça seu empreendimento fácil, ele não é auto, como eu posso dizer, uma coisa que se vende sozinho, sabe? Tipo, eu coloquei ela no Instagram, vai vender, eu coloquei aqui na arara, numa feira, vai vender. Então, não é bem por aí. E justamente o primeiro erro que eu quero apontar, a primeira lacuna, o lugar onde você precisa olhar, são as suas estratégias de venda e de divulgação. Então, eu vejo muito que os brechós se preocupam muito com a curadoria, com a precificação, mas não se preocupam com a estratégia nem de venda nem de divulgação. Quem sabe que o seu brechó existe? Quem que está tendo acesso às suas peças nesse momento, visualizando a sua vitrine, sabe? Aonde está a sua vitrine nesse momento? Quais são as estratégias que você criou para as pessoas chegarem até a sua vitrine, chegarem até o seu trabalho? Quem é o seu público? Como que você está atingindo ele, sabe? Aí também, ai, mas eu não tenho dinheiro para investir em divulgação. Gente, divulgação boca a boca. Eu estou falando de divulgação. Quem sabe que o seu brechó existe? WhatsApp, mandando mensagem para as pessoas, mandando e-mail também, newsletter, é de graça. Então, assim, tem muitos métodos que você pode fazer gratuitamente de estratégia de divulgação, que você não precisa desembolsar um investimento grande ou nenhum investimento. Então, é importante você parar para pensar nessas estratégias, tá bom? E, Bruna, como que eu traço uma estratégia? Sem estratégia de divulgação, venda ou qualquer outra ação, você precisa colocar um objetivo. Então, vamos colocar um objetivo aqui. Divulgar o meu brechó. O brechó, que ele existe, né? E aí, você vai pensar aonde você vai fazer isso. Você vai fazer isso via Instagram, via panfleto, você vai nas lojas da sua cidade, você vai começar a mandar e-mail para as pessoas, onde e como você vai fazer. Então, estratégia sempre você começa pensando o que você quer atingir, e aí você vai pensar em como você vai realizar, e aí destrinchar as etapas. O meu planner, o kit planner que eu vendo, serve muito para você fazer tanto o planejamento quanto traçar as estratégias. Tem o vídeo aqui no canal, inclusive, que eu ensino, e dá para você pegar bem a intenção e a noção de como fazer isso, tá? Então, é importantíssimo traçar estratégias. Sem isso, qualquer negócio morre, não é só o brechó. Então, eu vejo que é pouco olhado para esse lado, de estratégia de venda, estratégia de divulgação, estratégias de ações, mil comerciais, para a gente crescer cada vez mais. Então, acho que a gente pode olhar mais para isso. O segundo ponto que é importante você olhar é a sua curadoria, tá? Mas o que na sua curadoria? Se ela tem um match entre o público que você tem e a sua curadoria, ou se é o público que você quer alcançar e você ainda não alcançou, você ainda não chegou até ele. Teve um brechó que passou pela mentoria, que ela tinha um público-alvo idealizado, que ela tinha um estilo bem coeso e bem... Dava para entender qual era o estilo de nicho que ela queria dentro do brechó. Só que ela já tinha feito uma curadoria antes de começar a mentoria. E aí, quando a gente foi olhar para as peças que ela já tinha e que ela estava tentando vender, não tinha nada a ver com o público que ela queria atingir e com o estilo que ela queria para o brechó dela. Então, a gente falou, né? Eu falei, ou a gente muda de público, estratégia de comunicação, ou aos poucos a gente vai ter que mudar essa curadoria, porque não dá match. Então, isso é uma coisa que acontece muito, que é quando o brechó vem com esse mesmo discurso de mas eu tenho roupa baratinha e é tudo de marca. Você ainda não achou o público que dá valor para essas peças de marca no preço que você está colocando. E isso pode ter muito a ver com o próximo tópico que eu vou abordar aqui, mas a questão é, olha para a sua curadoria e para o seu público. Você sabe quem é o seu público? Você sabe o que ele realmente quer, quais peças ele deseja? Para quem você está vendendo agora, tem a ver com o que você está idealizando de curadoria? A comunicação que você tem hoje no seu brechó faz sentido com esse público que você está tentando lidar? Então, essas marcas que você vende, são as marcas que as pessoas, o seu público está procurando, está buscando? Então, entender os desejos do público é muito importante. E isso você só consegue entendendo qual é o seu público. E você tem que determinar o seu público e também tem o público que vai vir automaticamente, né? Tem muita gente que fala assim, mas Bruna, como que eu vou saber com quem eu estou falando? Você tem que ter uma meta de com quem você está falando, certo? Aqui, por exemplo, é um exemplo muito claro. Eu tenho a meta com esse vídeo de falar com donos de brechós, certo? Mas isso pode respingar em muitas outras pessoas que, por curiosidade, vêm parar nesse vídeo. Mas eu não estou me importando e tentando falar com essas outras pessoas que podem vir parar nesse vídeo. Eu quero falar com donos de brechós. Então, a minha estratégia de comunicação e tudo mais é voltada para donos de brechós que vêm parar aqui, entendeu? Então, é muito importante você ter uma mira. Você falar, eu quero falar com aquelas pessoas, com esse público e aí fazer as estratégias necessárias para isso, entendeu? Então, quando eu falo de curadoria, que pode ser um impasse de você não estar vendendo, é porque não tem um match com o seu público. Então, é importante você ligar os dois, porque senão, realmente, a venda não acontece. E aí, muito também ligado à curadoria, à estratégia e tudo mais, vem o que é a comunicação, o branding da marca, tá? Como que você está mostrando a sua marca para o mundo, o seu brechó para o mundo? Lembrando que eu falo sempre que o seu brechó é uma marca. Então, qual que é a marca? Como que ele imprime essa imagem, sabe? É um brechó que, se eu entro no Instagram, eu vou achar o quê dele? Eu vou achar ele bagunçado, eu vou achar ele organizado, eu vou achar ele da tendência, eu vou achar ele vintage, eu vou achar que ele tem uma pegada mais rock ou que ele tem uma pegada mais romântica. Qual a imagem que o seu brechó está passando? Qual o branding? Em quais valores ele está passando em formato de imagem, em formato de trabalho. E isso é muito importante, tá, gente? Eu via, principalmente nas feiras que eu fazia, tinha brecholas com peças incríveis. Só que não tinha condição de alguém entrar no espaço dela, porque tinha muita coisa e era tudo muito amontoado. E não tinha nem como passar uma peça pra outra. Então, não condizia, sabe? Alguém que gostava daquelas marcas não ia entrar naquele espaço, porque ela não se identifica com aquilo. O branding tem muito a ver com identificação. Com o público olhar o seu trabalho e falar, caraca, eu me identifico com esse brechó. Eu quero comprar desse brechó, olha que legal. Então, dava pra ver claramente que os brechós mais organizados, mais arrumados, e não precisa ser arrumados do tipo super enfeitados, não, organizados, sabe? Que passavam uma imagem de loja, de um estabelecimento realmente limpo, realmente não bagunçado, e que tinha uma coesão, sabe? Que era tudo bem coeso, assim. Então, e tudo prático, dava pra você garimpar tranquilamente, confortável. Então, tem que ser um ambiente que a pessoa goste de estar. E eu não tô falando do ambiente só físico, ambiente virtual também, o site. As fotos têm que estar bonitas, isso passa muita confiança, sabe? Do seu trabalho ou não. Só a foto que você posta. Tipo, ai, será que essa cor é essa cor mesmo? Será que tem alguma coisa que ela deixou de fotografar? Não tô entendendo nem que tecido, que caimento é esse. Então, tem muitas coisas que podem ser solucionadas com uma foto boa, sabe? E isso tem tudo a ver com comunicação, tudo a ver com branding. Então, é imprescindível olhar pra isso. Olhar como que você tá comunicando o seu brechó com as imagens que você tem, com a imagem que você passa nas feiras, no virtual, no presencial, enviando roupas pras clientes, em tudo. Você sempre tá imprimindo uma imagem e qual que é essa imagem que você tá passando agora. E quando eu falo sobre branding e tudo mais, e as estratégias de venda, e tudo isso que a gente falou até agora, é muito sobre a vitrine do seu trabalho, né? Porque você tá expondo a vitrine pra que as pessoas cheguem até você. E aí, o quarto ponto é muito importante, porque aonde tá essa sua vitrine? Quais são os seus canais de venda? Às vezes, você tá apostando só no Instagram. E eu já fiz um vídeo aqui falando pra você não depender do Instagram pra vender. Entende? Se você aposta só em um canal de venda, você tem que realmente arrasar naquilo. Então, você tem que hackear, tipo, hackear, né? Esse termo que eles usam no Instagram. Ter todas as estratégias muito bem feitas para o Instagram. Mas eu não apostaria em um canal de venda apenas. Eu falo muito isso na minha mentoria. A gente tem que ter dois, três canais de venda, sabe? Pra gente entender bem quais peças funcionam em cada um, como que o público se comporta em cada canal de venda, se a curadoria funciona nos três canais, como que funciona o preço médio, tudo isso. E aumenta as chances de vender também, é claramente. Então, assim, se você tem um brechó online, vai participar de feira. Vai pro presencial um pouco. Isso pode mudar muito a sua visão de trabalho também. E entender muitas coisas que estão aí na sua cabeça, mas que não fazem sentido ainda. Ou que você ainda não pensou, não olhou pra isso. Então, entender quais canais de venda você tem. E pra onde você pode ir é muito importante. E abrir a cabeça também, sabe? Então, eu acho que tem... Dá pra fazer venda por diversos meios, que a gente só precisa entender se funciona ou não pro nosso público. Sabe? E como que a gente vai fazer isso? Testando. Canal de venda é sobre teste. É sobre... Ah, Bruna, mas será que vale a pena eu ter um site? Eu acho que todo brechó deveria ter um site. Mas eu vou falar isso pra você. Eu não conheço seus processos. Eu não conheço o seu público. Mas vale a pena testar? É algo que dá bastante trabalho. Então, eu aconselho você a pensar bem. Mas é um canal de venda que pode ser muito bom. Então, entende? Você tem que pensar. É uma decisão que você tem que tomar. Então, ai, Bruna, mas eu não tenho grana pra participar de uma feira. Mas... E tem feiras... Gente, tem um canal... Um canal... Tem um site que chama Prozas. Que é um lugar de edital de vários lugares de empresas privadas e governos e prefeituras. Vira e mexe. Tem alguma cidade que coloca lá a edital da feira da cidade pra marcas e nananã. Já vi editorial chamando brechó. Então, assim, entra nesse Prozas e vê se tem alguma coisa na sua cidade. Alguma coisa de incentivo. Porque, às vezes, você não precisa pagar. E se você não tem dinheiro pra participar de uma feira e não... O Prozas também não vai te ajudar. Você pode procurar algum lugar que você pode trocar, de repente, com um negócio. Sabe? Tipo, ah, eu posso expor aqui no seu café e aí eu te dou 50% das vendas que eu fizer ou 40%. Enfim, ter acordos, pensar fora da caixinha, entender pra onde você pode ir é muito importante, tá? Então, realmente, parar pra pensar no seu canal de venda em quais são os seus canais e como que você tá agindo com eles é muito bom. Porque é aquilo. Não é só abrir um Instagram pra, tipo, colocar as peças ali e vai vender. Também não é só ir na feira e colocar uma arara ali e achar que vai vender. Tudo isso que eu falei aqui precisa ir muito mais, né? Precisa estar muito coerente e muito certinho, muito redondo. Pra isso que existe, planejar. Pra isso que existe, criar estratégias, olhar pro próprio negócio e tudo mais, tá? Se você quer entender mais a fundo por que o Sobrechovem tá vendendo, tem a mentoria que eu faço, que eu abro. Turma tem que acompanhar no Instagram, não é todo mês, depende de quando a outra turma encerrou. Eu abro as mentorias, então vai lá no Instagram pra ficar sabendo. E também olhar pro próprio negócio de fora, sabe? Tem o Canva, que não é o Canva, gente, o dagdagap.canva.com.br. É o Canva modelo de negócio. Procurem aí. É um tipo de planejamento de negócio que pode te ajudar muito a entender onde você tá errando neste momento. Onde que você está impedindo aí do Sobrechovem avançar. Tá certo? Qualquer comentário, dúvida, podem deixar aqui. Muito obrigada pela confiança no meu trabalho. E se vocês tiverem alguma sugestão de vídeo, podem deixar aqui também. Tá certo, gente? Então é isso. Um beijo e até a próxima.